E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um hood e velocímetro de Ned for Speed Wonder Cover. E olha só o hood como está agora aí ó, esta minha versão aqui ó, o autor desse hood aqui, o criador é o mesmo do hood do Underground 2 lá, Underground 2, então ele é o mesmo, um japonês. E agora eu estou postando esse daqui que é o Undercover, só que este meu hood aqui ó, está muito perfeito por causa do mapa que eu adicionei novo, a parte, vou deixar aí como um bônus. Olha só esse lindo mapa, para ficar o mais parecido possível, olha só que show de bola ó, muito bacana o mapa. Olha só, os ícones é o mesmo esquema lá do outro hood, o outro velocímetro do Ned for Speed ó, olha aqui os ícones, que também estão aí ó, tudo bacana. E ainda vou deixar aí de quebra ainda um bônus, postado pelo site do GTA ó, olha só o carro aqui ó, do Ned for Speed Wonder Cover aí ó, num bônus. Vai tudo junto para você aí ó, mapa o hood, velocímetro funcionando, olha só que bacana ó, tudo. Tudo de uma vez só, para você se divertir aí, olha só o randini dele está muito bom também ó. Olha só, está no lugar do Cometa. Ele é digital e analógico ao mesmo tempo ali ó, marcador de marcha, mas o que eu mais gostei foi do radar mesmo, que ficou perfeito, bacana também ó, o nome dos autores também, está tudo aí junto aí ó, vai estar tudo na pastinha aí, na pastinha, junto com os arquivos aí ó, tá? Os autores que fizeram, olha só que bacana. Eu acho que esse daqui é o mais perfeito aí, não é que ele me engabar não, mas é o mais perfeito que eu acabei de montar ó, que bacana, que perfeito. Muito legal, é isso aí galera, beleza? Quem quiser ser de legal ali ó. É só baixar e instalar em seu GTA Sanders. Vai explodir o carro. Sai daí, sai daí. Sai daí. E dá para você também fazer aquelas missões. E corrida também, né? Olha aqui ó, vai no mapa, escolhe aí uma corrida. Vai embora. Beleza então galera, então... Fui! ¶¶ Tchau, tchau. Tchau.